Oi gente, eu sou o Edu e nesse vídeo eu vim falar da série Siren que estreou esse ano na TV lá fora. É uma série que não foi muito comentada, a primeira temporada tem só 10 episódios, então se você gostar do que eu vou falar aqui da série, se você ainda não tinha escutado falar sobre ela, talvez você se empolgue e consiga maratonar já nessas férias mesmo. A segunda temporada vai estrear já em janeiro, ali pro final de janeiro. Eu vou deixar a data aqui na tela pra vocês saberem qual a data certinha que estreia. Se você quiser saber mais conteúdo sobre livros, séries, filmes e músicas, já se inscreve aqui no canal. Já deixa o gostei ali embaixo pra ajudar o vídeo e também me siga lá no Instagram que é arrobaluckfishels. Todos os conteúdos aqui do canal relacionados a esse mundo geek eu sempre posto lá primeiro, eu posto bastante stories conversando com vocês, então se vocês quiserem ter um contato mais próximo comigo, me sigam lá, respondam stories, comentem, curtam as fotos, eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Pra saber mais sobre essa primeira temporada de Siren sem spoilers, vem comigo depois da vinheta. Quando saiu o trailer de Siren, todo mundo achou que ia ser uma série de terror, que ia ser uma coisa mais assustadora, assim. Eu mesmo fiquei, nossa, será que eu devo assistir ou não? Porque pra quem não sabe, eu sou aficionado por histórias de sereia, eu adoro livros, séries, filmes, sabe? De sereia é uma coisa que eu gosto muito, é um assunto que me interessa bastante. E se vocês quiserem um vídeo falando sobre livros que eu já li, séries que eu já vi de sereias, filmes e tudo mais, deixa ali embaixo nos comentários e dê bastante like nesse vídeo pra eu poder saber que vocês gostaram desse conteúdo aqui e que vocês querem mais conteúdos relacionados a esse mundo das sereias. Então eu já adianto pra você que tem medo de terror, que não gosta de séries de terror, que essa não é uma série de terror. Ela tem, sim, momentos mais obscuros, mas não momentos, assim, assustadores. Você não vai se assustar assistindo a série. Algumas cenas podem, sim, te deixar um pouquinho aflito. Pra quem já conhece a série Grimm, é mais ou menos nesse estilo, só que ainda eu acho um pouco mais leve. É uma série bem, aquelas séries normais da CW que todo mundo assiste, sabe? É bem nesse estilo. Só que o texto da série, a mitologia por trás da série é maravilhosa. Como eu falei, tiveram 10 episódios na primeira temporada. Eu acho que não tinha necessidade de 10 episódios. Acredito que uns 8 episódios estavam bons. Eles meio que encheram linguiça um pouquinho no final. Mesmo sendo 10 episódios, parece muito. Mas mesmo assim, a série é muito boa. E se você quiser assistir só a primeira temporada e não assistir as próximas, né? Diferente de mim, que já tô muito ansioso pra segunda temporada. Você pode, porque a história tem começo, meio e fim. A maioria dos ganchos, né? Os ganchos principais que ela coloca na primeira temporada são resolvidos. Mas ainda alguns mistérios, assim, ficam em aberto. Mas a maioria realmente é resolvida. Então dá pra você assistir como um filmão. Os protagonistas dessa série são dois humanos que são biólogos marinhos. Que é o Ben e a Mary. E pra eles serem biólogos marinhos, eles são os primeiros que vão ter contato ali com as sereias. Inclusive, a cidade deles, que é Bristol Cove, é uma cidade que é considerada a capital mundial da sereia. Apesar de que todo mundo só acha que as sereias sejam fábulas, pouquíssimas pessoas na cidade realmente acreditam em sereias. Então, como mostra no trailer da série, uma sereia é capturada, né? Uma sereia é capturada numa pesca. E tem intervenção dos militares, além mesmo, no barco de pesca. E ela é levada pelos militares pra estudo. Então acontece uma hora ouê entre os pescadores e o pessoal da área militar. Como uma das sereias foi levada pelos militares, uma outra vem pra Terra tentar buscar essa irmã dela, né? Tentar buscar ela, tentar ajudar pra que ela possa ser libertada novamente. E ela acaba conhecendo os nossos protagonistas, né? O Ben e a Mary. E é incrível o quanto ela é inteligente, o quanto facilmente ela vai aprendendo o idioma humano, entendendo algumas coisas do ser humano. E é muito legal que eles colocam um drama muito forte, uma carga muito boa de drama nessa série. De uma forma que você consegue entender os métodos da sereia. Por que que ela é caçadora, por que que ela mata. E a sereia também começa a entender por que que os humanos são tão diferentes dela. Então ela tenta aprender e isso é muito legal. A atriz Eline Powell interpreta a sereia protagonista, que é a Rin. Eu acho a atuação dela maravilhosa. Ela tem um jeito assim que parece realmente meio que um monstro, meio que uma sereia mesmo. Você acredita durante a série que ela é uma sereia? O jeito dela olhar com aqueles olhos arregalados, o jeito dela mexer assim a cabeça é muito louco. Ela é uma atriz muito boa. Eu achei que ela interpretou a sereia maravilhosamente bem. E a mitologia de sereia nessa série é uma mitologia bem raiz, não é? Uma mitologia como hoje em dia, que é meio bobinha assim. Não é. Quando a sereia está na água, ela tem aquele instinto assassino mesmo. Quando elas vêm pra terra, o processo de destransformação delas é muito legal. Fica um pedaço da cauda. E elas sentem um pouco de dor quando a cauda meio que se parte, né? Pra formar as pernas. E o processo contrário também é muito legal, porque é muito doloroso. Quando elas mergulham na água, então começa todo um processo muito, muito doloroso nelas, sabe? Elas começam a gritar dentro da água, como se estivessem se quebrando. Em estilo daquelas séries que tem lobisomens, que a gente começa a ver que eles estão com dor e começa meio que quebrar os ossos, assim. É meio nesse estilo, sabe? A transformação. Quando ela está na terra, ela evita ir pra água, porque ela sabe que na água ela vai virar uma caçadora e que também ela vai sentir toda essa dor. E quando ela é molhada, ela não se transforma em sereia, igual aquelas séries antigas, tipo H2O, Make o Mermaid, sabe? Se jogar água normal nela, não acontece nada, mas se jogar água salgada nela, se jogar água salgada na mão, por exemplo, ela sente uma dor horrível, como se estivesse queimando ali e começam a aparecer as escamas. E quando seca, ela começa a virar pele de novo, sabe? Então é muito legal. Eu achei que a mitologia dessa série é muito bem construída. O drama da sereia de ser taxada como um monstro, como não humana, como um animal. E ela querendo... Não, eu sou também um pouco ser humano. Eu tenho uma parte humana em mim. E a compreensão que ela tenta ter do amor humano, sabe? É muito legal. Ela diz que uma pessoa é bem, que uma pessoa é amor. Quando ela conhece, quando essa pessoa protege ela mesmo, naqueles momentos de desconfiança. Então eu acho que todo esse drama, assim, do ser, da criatura, é muito bem construído nessa série. Eu amei demais essa primeira temporada. Eu não tô contando nada exatamente da história dos acontecimentos, porque isso vocês têm que assistir. Já que são só 10 episódios, né? Não tem muita coisa que eu posso contar. Mas esses pontos, eu acho que são importantes pra instigar vocês a poderem assistir. E a fotografia da série, a forma como ela é filmada, eu acho muito boa também. Principalmente, tem uma coisa que me incomoda muito em filmes e séries que tem sereias. É que quando elas estão nadando, aparece dobrando meio que o joelho ali dentro da cauda, sabe? Isso me incomoda muito. Mas em Siren não tem isso, porque eles usam feitos especiais. Então a cauda se mexe direitinho com uma cauda de um peixe mesmo. E é maravilhoso. Eu achei que eles realmente se preocupam com os detalhes. Como eu falei, a fotografia é muito legal. E ela é uma fotografia um pouco mais suja. Um pouco meio de fotografia de coisa de pesca mesmo, coisa de mar, assim. Então eu gostei muito disso. Então é isso, pessoal. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueçam de dar o seu gostei ali embaixo. E também de se inscrever no canal. E eu espero muito mesmo que eu veja vocês no próximo vídeo. Tchau! Tchau!